O velório das meninas assassinadas pelo pai será agora, daqui a pouquinho, né, às oito, oito e pouco da manhã. Os corpos foram liberados ontem para a família e sobre esse assunto eu converso agora com o Regis de Moraes, que é gerente adjunto do Instituto de Criminalística aqui de Goiás. Bom dia pra você, Regis. Os corpos foram liberados e isso significa que foram identificados. Mas o laudo cadavérico já saiu, Regis? Bom dia pra você. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente os corpos estavam no IML até a liberação dos exames de DNA, né, uma vez que não pôde ser identificada por meio da arcada dentária. Então procedeu-se ao exame de DNA para a liberação dos corpos e também para a liberação do laudo cadavérico. E aí foram confirmados mesmo lá, infelizmente foi das meninas, mas não tem como saber ainda qual foi a causa da morte, Regis? A causa da morte, ela é descrita, ela é elucidada no laudo cadavérico, né, ela juntamente com o laudo de local de crime, na qual o perito constatou todos os vestígios relacionados à causa da morte, pode-se descobrir de fato o que levou à morte das vítimas. Lógico que juntamente com o laudo cadavérico e com o laudo de local, existem os laudos complementares dos laboratórios, como de DNA, de toxicologia, né, da própria cardodentária também, da antropologia forense, que reforçam justamente a... por qual foi a principal causa da morte dessas vítimas. E tem um tempo para esse laudo cadavérico sair? O laudo cadavérico, ele já está em fase de revisão, né, então logo ele já vai estar sendo liberado. O mais importante que a família já estava aguardando era justamente a liberação dos corpos, né, por isso que estava... a gente empenhou todas as equipes de peritos, principalmente do laboratório de DNA e do SAFAL, eles se empenharam para fazer liberação... fazer os exames periciais para a liberação dos corpos, então o laudo cadavérico logo, logo já está saindo. Eu não sei se você estava presente lá no momento que foi liberado os corpos, quem da família foi lá para pegar os corpos e tal, Reis? Não, 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 no momento eu não estava, né, eu estava somente na terça-feira de manhã, na qual a mãe foi coletar material, secreção salivar, para fazer a comparação genética, né, com o material que foi coletado em IML, para fazer o confronto genético, para fazer a identificação das vítimas. É, o trabalho de vocês foi muito rápido, parabéns, né, foi uma comoção geral aqui em Goiânia, em Goiás, aqui no Brasil. Não dá, Reis, para você adiantar nada sobre esse laudo, se foi a facada, se foi por causa do incêndio, a queimadura, não tem como você adiantar nada para a gente. Alguns indícios, né, algumas lesões foram verificadas nas vítimas, né, o que pode indicar e que o laudo cadavérico reforço vai dizer se elas foram mortas antes ou durante o processo de carbonização. Esses outros exames, como, por exemplo, exames de toxicologia, também reforçam se, de fato, essas vítimas, elas foram mortas durante também o processo de carbonização. Então, tanto o laudo necroscópico, quanto o laudo, né, o necroscópico cadavérico, quanto os laudos dos laboratórios, como, por exemplo, de toxicologia, eles vão reforçar e vão dizer, de fato, a causa da morte dessas vítimas. E é importante reforçar e queria até parabenizar a toda a equipe da Polícia Técnico e Científica, Cláudio, que se empenhou para fazer de forma mais celera possível todos os exames periciais para a liberação dos corpos, para a realização da perícia de local de crime. E quando eu falo equipe, eu estou falando de peritos criminais, médicos e legistas, auxiliares de autópsia, fotógrafos criminalísticos, auxiliares de laboratório, condutores de viatura, que contribuíram de forma bastante empenhada para a elucidação desse caso que realmente, como você disse, chocou o Brasil, não só que o estado de Goiás.